Falei pra abrir os negócios. Viu, pô? Voltei, mano. Que isso, Focão. Foi, foi, cara. O correio veio ter isso hoje. Tá pronta, Focão? Vou pro... Calma aí. Deixa eu abrir sua live aqui. Um segundinho. O povo clama. Tá. Por tweet.tv barra gaulês. Você quer ver qual o primeiro? Que tem dois, né? Eu quero ver... O primeiro ingresso, qual que eu mais quero ver? Que é o da vitória de Estoril. Ou quer deixar o melhor por último, né? É, o de Estoril, né? O primeiro pódium dele. Não, quer dizer, a primeira vitória ou o primeiro pódium? Primeira vitória. Primeira vitória. Você quer ver primeiro. É. Amostra, Gal. Tamo aqui. De olho, de olho. Olha aí, ó. Caraca, velho. Eu imaginei um ticket de estacionamento, saca, Gal. Nada, velho. Quando eu perguntei, foi por isso. Tá aí, velho. Olha aí, a primeira vitória de Ayrton Senna, velho. Caraca. Válido somente para domingo na bancada A, velho. E o primeiro pódium de Ayrton Senna, ó. Primeiro pódium. Ó, mas aí o pódium eu não vi ainda. Olha aí, ó. Mônaco, né, ó. Cara, só isso, né? Olha aí, ó. 1984, ó. Ô, o Pricks ali é o preço dos 200 francos? É. É. Pode, né? Isso, mano. Cara, e todo embalado, todo verificado, né? Cara, a pessoa falou, acha que é caro, talvez o Gal tenha pago hoje mais barato do que vale. 200 francos, se for naquela época. É uma nota, hein? É, pô. O problema é que ele viu a corrida, né, Jalevamp? Não, tudo bem. Tá lá, hein? O problema é que ele viu a corrida. Mas dá pra ver, né? Não, se eu olhar, assistir a corrida na internet, eu posso falar que eu fui, né? Tá aí. Quando eu puder mostrar, você avisa. Opa, deixa eu abrir aqui. Caraca, calma lá, calma lá. Deixa eu me preparar pra esse momento, porque do jeito que você chamou... Cara, essa, eu acho que é a cartinha mais... Para dar bala aí. Chegou a cartinha mais legal de todas que a gente já teve pra coleção, velho. Agora eu parei, velho. Eu não sei se eu chuto, eu vou esperar. Agora eu parei, eu parei. Eu não tô vendo. Opa! Não apareceu pra mim ainda. Ah, eu sabia, mano! Eu ia chutar, eu ia chutar ele, Gal. Eu ia chutar ele, velho. Olha, tem um diamante na carta, ó. Esse rolê aqui é um diamante, velho. Caraca, que dourado ainda, velho. Eita, eita, eita! Não tava vendo! Olha aí, velho. Ó. Ô, Gal, o que você tá com a carta do meu melhor amigo aí? Então, velho, então... Caraca, velho. É da coleção, da primeira coleção, Eminence e tal. Nossa, mano. Olha aí. Essa daqui é a joia. Essa é a joia, velho. Olha. E ali, né, do gol do dedinho, né, ó. Cascão, velho. Olha aí. Essa aí é a chama. Essa da nossa geração. É o momento do super... É o super-herói voando essa carta, né, velho? Olha. Ó, parabéns, Gal. Muito louca essa aí. Olha. Mano, muito louca, velho. Muito. Puta que pariu, velho. Caraca, eu sabia que era do Ronaldo, Gal. Você sabia? Não, eu não sabia, mas eu ia chutar Ronaldo, velho. Eu juro pra você, velho. Olha. Falei, mano, o Gal falou, pô, essa daqui tava faltando. Procurei, eu morro. Falei, mano, eu acho que é uma do Ronaldo, velho. Pode, velho. Ó, antes de ir embora, eu vou mostrar só mais uma. Porque nem tinha aberto. Calma aí. Não é cartinha essa daqui, é um pouquinho. Ah, mas eu gosto de todos esses olés aí de colecionador, velho. Tá louco. Ah, bem embalado por... Tô na sua live. Tá. Ó, o que pra mim é, sem dúvida nenhuma, e não é por pouco, não, disparada, a melhor seleção de todos os tempos que já existiam, velho. Você é Tentola? Tentola, velho. Tá aí, velho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Mas qual é o esquema aí, Gal? É uma foto verificada? Mano, é um... É como se fosse uma figurinha da época. Ó. É uma figurinha. Não sei o que que é isso, velho. Se eu pedaço de uma foto também, pelo jeito aí, tá ligado? É, mano. Ó, tem um negócio aí atrás. É o álbum, é o negócio de 1970 aí. O barato é louco. Ó aí. O goleiro Félix, que não usava a louva, velho. Gato Félix, velho. Porra, é de chorar, velho. Vai usar o Beto. Pô, eu tava querendo... Eu tenho que pausar isso daí, velho. Pra ficar vendo cada um com calma, velho. Cara. Posta essa daí hoje no Gaules Cards. Vou postar. Eu quero dar uma olhada com calma em cada jogador e tal. Ó. É um roletinho. A gente tinha que criar, velho, as do CS com os mousepad, umas paradas antigas aí, ó. Vocês que tenham... Imagina, a cartinha do NAC com mousepad de 2005. A do Pitch, quando jogou lá, a do Gal. Ia ser gote, velho. Eu tenho, velho. Olha. O pessoal da Klan tá me devendo um fone desde 2003. Eu posso pegar ele e assinar também. A gente em Brasília ganhava os campeonatos. Ele chegava, né? Periféricos. Ele, às vezes, não chegava. Aí, humilde, né? Humilde. Agora sim. Trava pra mais, Gal? Tem mais aí, tem mais aí. Mano, esse dia de correr foi o dia mais louco aqui até hoje, velho. Essa daqui, meu amigo. Eu tava na casa. Mano, tem muito esportista que a gente admira, né? Pode? Pode, pode, pode. Nossa, já prepara então, ó. Seu F, velho. Nossa. Nossa, mano. É, velho. F. F total, né, velho. Mas, olha, é bonita, né? E aquela coleção lá. É, Imaculate lá, né? É bonita, né, velho. Olha, essa daqui é de 2018, 2019, velho. Turiza, né? Mano, vocês estão ligados da história do último jogo do Colby? Não. Mano, o último jogo do Colby, ele meteu um triple-double. Ele amassou, amassou o jogo. No último jogo dele, velho. Deixa eu pegar os números corretos aqui. Mano, eu não sei se ele vai voltar bem, tá? Mas, olha essa daqui, velho vampiro. Ó, o Colby, o último jogo dele, ele fez... 60 pontos. 60 pontos. Você deu um, né? 60 pontos. Nossa. O cara é um monstro, mano. Último jogo da carreira, mano. O cara faz isso, velho. Que abalo, hein, velho. Muito foda, velho. Pode? Pode, pode, pode. Ó. Essa daqui é uma de um, velho. Tá aí, tá aí. Tá aí, né? Existe o mundo dela, né? Existe o mundo, ó. Existe, velho. Existe o mundo, ó. Existe. Eu tô por fora desse brother aí, mano. Eu não vi ele jogar muito ainda, mano. Depois você tem que assistir o frack movie dele. Ele é novo, velho. De que país ele é? Cara, é um espanhol, né? Espanha. Ele é espanhol? É espanhol, velho. O lance é que agora, né? Daqui uns dois, três anos, acaba essa geração robótica sinistra. E aí vai entrar do Mbappé, que talvez deve ganhar algumas. Mas vai sobrar pra esses moleque novo ser sinistro, eu acho, velho. E ter esse valor nas cartinhas, né? Que a gente tá falando sobre a cartola agora, né? Eu não acredito que a Sufati vai ser um dos maiores da história. Mas essa carta vai valer muito. É, vamos ver, né? O dia vai dizer, né? Vamos ver. A carta tem um negócio da história. A história dele vai valer, sabe, Gal? E vai estar aí, sei lá, e vai estar aí nessa carta pra você. Mas como foi que o jogo foi pra vocês?